Olá, está começando mais um resumo da semana do Portal Giro. Confira comigo tudo o que foi destaque durante a última semana. Você vai ver que um motorista acabou furando uma blitz e atropelou um policial militar. E veja também que um homem foi encontrado morto dentro de uma residência no bairro São Francisco. Essas e outras notícias você vai acompanhar agora no resumo da semana. O Giro TV é um oferecimento de Drogarias Alvorada, Prossegue Monitoramento, Rema Refrigeração e Janclin, uma empresa especializada em tratamentos odontológicos, localizada na 16ª Rua do bairro Bela Vista. Motorista de aplicativo foi morto e teve o carro que utilizava para trabalhar roubado durante a última semana aqui em Itaituba. Ele foi identificado como Márcio Rosken, de 54 anos. Ele foi encontrado morto em avançado estado de decomposição, dentro de uma residência no bairro de São Francisco. Márcio tinha marcas de ferimentos próximo às costelas e na cabeça na parte de trás do corpo. O principal suspeito de ter cometido o crime continua foragido. O carro que a vítima utilizava para trabalhar foi roubado após a sua morte. A delegacia de homicídios de Itaituba agora trabalha para encontrar Daniel, que é o principal suspeito de ter cometido o crime. A família continua pedindo justiça. Agora um final feliz. Um jovem itaitubense que foi dado como desaparecido no estado de Rio de Janeiro foi encontrado. O Wallace Macedo foi encontrado por amigos na última sexta-feira, dia 19. O mesmo teve problemas com o celular e, por isso, não estava conseguindo entrar em contato com familiares. O jovem itaitubense de 23 anos faz faculdade no Rio de Janeiro e estava sendo procurado pela família desde o dia 16. Três dias depois, ele foi encontrado no bairro Botafogo, na zona sul do Rio. O motorista alcoolizado acabou furando uma blitz aqui no município de Itaituba. Na fuga, ele acabou atropelando um policial militar. O fato aconteceu durante a noite do último domingo. Um homem que estava alcoolizado foi identificado como Júlio Baldez Júnior, que acabou causando muitos transtornos e um acidente grave ao tentar fugir de uma blitz. Segundo informações, o motorista conduziu um carro branco e, ao se deparar com a blitz, acabou fugindo. Ele não quis parar e, quando os policiais da Ronda Ostensiva, com o apoio das motocicletas, a ROCAM, tentaram impedir o mesmo que fugisse, ele tentou atropelar um policial. A motocicleta do PM ainda foi arrastada por alguns metros. Uma caminhonete acabou caindo na ponte na rodovia Transamazônica, entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga. O acidente aconteceu no último domingo, dia 14, na altura do quilômetro 245. Não houve vítimas. O acidente na BR-230 aconteceu próximo à lanchonete Carolina. A caminhonete transitava de Jacareacanga, sentido o município de Itaituba, sudoeste do Pará. As causas do acidente ainda são desconhecidas. No acidente, apenas danos materiais. O Hospital Regional do Tapajós realizou durante a última semana uma cirurgia de cálculo renal por laser. Em julho deste ano, o Hospital Regional do Tapajós, o HRT, completou dois anos de atuação no estado, ofertando assistência de média e alta complexidade em 24 especialidades, sendo a mais recente a cirurgia urológica a laser. A utilização desta tecnologia permite que o paciente seja submetido a determinado procedimento complexo de forma muito menos invasiva, como, por exemplo, a cirurgia à retirada de cálculo renal. A paciente foi Flávia Mayara, de 26 anos de idade, moradora aqui de Itaituba. Um homem foi preso e apresentado à delegacia de polícia civil após tentar roubar uma motocicleta. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais. O fato aconteceu na manhã do último sábado, dia 20, por volta das 10h14. O homem foi preso sobre a suspeita de tentar furtar uma motocicleta da frente de uma residência na 14ª rua, entre a travessa João Pessoa e Lauro Sodré, no bairro de Bela Vista, aqui em Itaituba, sudoeste do estado. Agora nós vamos ver dois vídeos que acabaram viralizando nas redes sociais de todo o país. O primeiro vídeo aconteceu no estado do Mato Grosso, onde um motociclista acabou caindo sentado dentro da caçamba de uma picape no estado do Mato Grosso. As imagens são impressionantes. Outro vídeo que também ganhou as redes sociais foi o vídeo onde mostra uma criança de apenas 2 anos de idade quando acabou adentrando em uma máquina de pelúcias no estado do Rio de Janeiro. A criança não teve ferimentos e só conseguiu sair com o auxílio dos militares do Corpo de Bombeiros. E esse foi o resumo da semana do Portal Giro. Para você ficar bem informado, acesse o nosso site www.giroportal.com.br. Até a próxima.